Travessia é a nova novela das nove que estreia em outubro no lugar de Pantanal. Escrita por Glória Pérez, a trama levanta a questão do deepfake. Tem cenas gravadas em Portugal e Maranhão. No vídeo de hoje vamos conferir mais detalhes sobre a novela. A novela Travessia vai abordar o chamado deepfake, que trata de um programa de computação usado para alterar rostos e vozes em vídeos reais. A tática fará brisa, papel de Lucy Alves, ser acusada de sequestro de crianças injustamente. A jovem maranhense acaba sendo linchada por populares. Quando a história começa, Brisa é noiva de Ari, papel de Chai Suede. O filho da comerciante Nubia, vivida por Drica Moraes. O rapaz é escrito como idealista e que combate a forma errada do poder. E aparecerá defendendo o casarão histórico da capital do Maranhão, de Irabat, para dar lugar a um shopping. Por sua vez, Brisa enfrenta uma revirabota em sua vida, quando decide embarcar rumo ao rio. A jovem conhece o hacker e nômade Otto, papel de Rômulo Estrela, e se interessa pelo rapaz. A travessia aborda ainda a questão de uma síndrome rara, através da personagem de Jade Picon. A Globo ainda não cravou a data oficial do primeiro capítulo da novela, mas a estreia deve ocorrer em outubro, no dia 17. E aí, ansiosos para a estreia? Conta pra gente. E aí, ansiosos para a estreia? Conta pra gente.